Olá, eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto, estão no Rio de Janeiro para discutir melhorias no atendimento de hospitais federais no Estado. O objetivo desse encontro é melhorar tanto a forma como se gere esses hospitais, como melhorar também o atendimento. São seis unidades federais aqui no Rio de Janeiro e o governo quer que elas tenham um atendimento de excelência. Serão buscados uma série de indicadores, como o tempo de permanência dos pacientes, o número da taxa de infecção hospitalar, o índice de complicações, o número de cirurgias e o número de cancelamentos e também a forma como esses pacientes chegam até essas unidades. Será feita a integração dos leitos federais, a central de regulação, tanto do município quanto do Estado, o que deve melhorar muito para quem está na fila à espera de uma cirurgia. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, nós poderemos ver que houve um aumento de 20 mil atendimentos no período. Ou seja, hoje nós temos aproximadamente 250 mil atendimentos nesses seis hospitais. Hoje em dia, quase todo mundo usa a internet para pagar contas, procurar informações, comprar de roupas a passagens aéreas. As empresas e o governo também usam para transmitir dados, facilitar processos que antes eram bem mais demorados. Tanta modernidade também traz preocupação com a segurança cibernética. Com o avanço da tecnologia, a defesa e a segurança cibernéticas têm sido desafios na proteção da segurança nacional e da sociedade. São frequentes os ataques a empresas, governos e até pessoas comuns que utilizam aparelhos eletrônicos. O governo brasileiro tem investido na área. Recentemente, o Brasil assinou um acordo de cooperação na área com o governo de Israel. O nosso objetivo comum é fazer o Brasil, o país inteiro, ser mais protegido, ser mais resiliente e ser mais resistente a ataques cibernéticos. E assim, ter muito menos danos, muito menos perdas. E aí você me pergunta o que a falta de segurança cibernética atinge a minha vida e a sua. Simples. Todos os nossos dados pessoais e bancários estão sob proteção e sigilo aqui nesse Centro Federal de Processamento de Dados. O Serviço Federal de Processamento de Dados é uma empresa pública de prestação em serviços de tecnologia da informação. Ele é o guardião de informações da administração pública, como a contabilidade do governo, o comércio exterior e também do cidadão, como o imposto de renda, CPF, transações bancárias e nota fiscal eletrônica. Eu recomendo que o usuário tome muito cuidado ao tratar os seus dados na internet, nos seus e-mails e nas suas senhas. Crie senhas fortes. É muito importante criar senhas fortes. Mais que oito caracteres. Uma senha de oito caracteres é uma senha relativamente fraca. Que crie senhas grandes. Pense. Tamanho é documento. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho